Oi, criançada, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou aqui com bastante saudades de contar histórias, histórias para todos vocês. Por isso, vou contar mais uma historinha, as histórias da Prolu. E lembrem sempre, na hora da história eu presto atenção, escuto a história com o meu coração. Então, qual lição que eu guardo, então? Vamos para mais uma história, ver se essa história tem alguma lição para a gente. E o nome da nossa história de hoje é O Sanduíche da Maricota. Quem escreveu e ilustrou essa história foi o Avelino Guedes, e é da editora Uno. O Sanduíche da Maricota. A galinha Maricota preparou um sanduíche, pão, milho, quirera e ovo. Mas quando ia comer, a campainha tocou. Era o bode Serafim, que olhou o sanduíche e exclamou. Vixe, falta um capim. Aí, chegou o gato, o quim, e cumprimentou a galinha. E vendo logo o sanduíche, palpitou. Falta a sardinha. João, o cão, também veio com seu jeito de bom moço. E educado sugeriu. Ah, coloque nele um bom onço. Sempre zumbindo e agitada, chegou a abelha Isabel. Olhou o esquisito recheio e logo falou. Da janela, ouvindo o papo, muito metido a bacana, falou convencido o nosso amigo macaco. Claro que falta é banana. Banana, sardinha, mel. Era o rato Aleixo falando. Milho, osso, capim, ar. Vocês esqueceram o queijo. A brincadeira acabou. Quando a raposa Celinha olhou bem para a maricota e falou. Faltou galinha. Maricota ficou brava, muito brava. Fora daqui, minha gente. Todo mundo fora daqui. Jogou fora o sanduíche e começou novamente. Pão, milho, quirera e ovo. Como era para ter sido. Quem quiser que faça o seu com o seu recheio preferido. Olha lá. Gostaram da história do sanduíche da maricota? E aí, quem gosta de comer um bom sanduíche? Cada um tem as suas preferências no sanduíche, né? Espero que vocês tenham gostado dessa história do sanduíche da maricota. E que tenham prestado atenção, ouvido com o coração e aprendido alguma lição. Até a próxima historinha, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.